Vamos ver aqui, o Rodrigão mandou para nós uma pergunta do Criando Conteúdo. Queremos comparativo do GR versus STI. Eu também gostaria de ver um comparativo entre o Corolla GR e o Subaru Empresa STI. Você gostaria, Pedrão? Quero saber a opinião dele. A opinião do Lucas? A gente pode tentar coletar a opinião do Lucas. Sexta-feira, Pedrão, sai um vídeo novo no canal. Certo? Sexta-feira sai um vídeo novo no canal sobre um automóvel que eu comprei, três cilindros, turbo, zero quilômetro com câmbio manual. Você está sabendo? Você já viu ele? Ainda não revelou, né? Ainda não revelei. Sexta-feira vai sair o vídeo no canal. Eu espero... Veja bem. Três cilindros, Pedrão. Você conhece de carro, mais ou menos? Mais ou menos, eu estou sabendo que a galera está... Três cilindros. O Lucas está chegando aqui na sala do podcast. O Lucas. Desculpa, eu não me via com essa. Velho, 1.6 três cilindros. Três cilindros, calma. Por favor, velho. Calma. Lucas. Vai, last one aqui. Eu vou aproveitar a minha família aqui. A última. Eles querem um comparativo amigável. De? Três cilindros, turbo, câmbio manual e zero quilômetro. Pô, zero quilômetro. Eu não tenho o que fazer. Zero quilômetro. É, só... O que você acha que vai dar contra o STI? Cara, vamos lá. Eu vou ser muito sincero. Cara, de novo, vou pedir desculpas pelos palavrões. Vai tomar um cacete, mano. Vai tomar um puta cacete, velho. Pelo amor de Deus, me respeita, mano. Eu sou... De novo, eu sou muito sincero. Eu defendo o up. Eu acho o up irado. Eu como uma briga com o Felipe, que fica apavorando o up. Mas o up não é zero quilômetro, irmão. Tá bom, e por isso que eu tô falando. Eu acho o up irado. Pela proposta do up... O up não é zero quilômetro. Nunca concordei com o preço. Tá. Mas pela proposta do up de ser um carro leve, três cilindros, turbo e câmbio manual, acho irado. Mano, 150 cavalos de roda num carro 1.0, três cilindros, manual, leve, é legal. É legal. Assim... Mas por que você tá falando up? No final das... Não, eu tô... Corolla GR, velho. Eu tô falando de um carro turbo, manual, três cilindros, zero quilômetro. Carro irado. Eu não vou falar mal do carro. Irado. Irado. Lindo. Eu acho muito louco o Corolla GR. Acho mais louco ainda o Yaris GR. Acho muito mais louco que o Corolla. Respeito. Acho irado. Que bom que a gente vai ter isso aqui no Brasil. Que sejam 100 unidades, mas tudo bem. É tipo um outdoor, né? Ninguém vai ter. Só vai falar. Sim, sim, sim. Camarão, né? Tipo o Zé Capagodinho. Mas... Cara, desculpa. Com o mesmo preço, comprando um carro usado. Eu fiz essa publicação no Instagram lá. Deu mó revolício. Ah, tem que comprar carro zero com carro zero. Tá, Subaru não tem mais zero. Velho, eu vou de STI 2016 e vou gastar grana no motor ali e vou te... Posso... Passar ele pirulito em diversas oportunidades, velho. Posso aqui aproveitar este momento pra... Deve, por favor. Pra ser muito sincero. É nóis, caceta! É nóis, velho. STI o bagulho é... É 2.5! É do caralho, velho. É chupa, velho. Três cilindros, irmão. Três cilindros. Como diz o seu sócio. Como diz o seu sócio, irmão. Fogão tem quatro bocas, velho. Até fogão tem quatro bocas, irmão. Ó o Corolla aqui, ó. Ó. Porra, velho. Tá de brincadeira, porra. Ah, se fuder, pedi pra me chamar ela na porra do lançamento do carro. Mano, o VHD, mano, é meu brother, meu parceiro. Ah, se fuder, porra. Tá tendo que defender o carro até, tá ganhando coisa da Toyota, velho. Para com isso, velho. Tá na fila pra pagar 450 mil reais nesse carro ali, ó. Uh, dá pra botar turbina. Bota turbina lá, velho. Quanto de pressão você tem? Até 5 mil RPM, velho. Sexta-feira sai o vídeo do canal. Sexta-feira sai o vídeo do canal. É isso. E se eu tiver que comprar um carro 4x4, irmão? É nóis. É nóis, porra. Eu não tenho que falar, Tom. É isso aí, ó. É exatamente isso aí, ó. Drop the mic aqui. Drop the mic. Drop the mic. Boa, até brincadeira, velho. Eu não tenho que falar, ó.